Isso aconteceu quando eu tinha 11 ou 12 anos, agora eu tenho 23, eu me lembro de estar limpando o meu quarto depois de ter chegado da escola. Era uma tarde fresca de primavera. A minha mãe tinha saído por meia hora para ir pegar a minha irmã na casa de uma amiga dela, e o meu pai estava trabalhando. Eu estava sozinha em casa. Então, lá estava eu sozinha e sem vontade nenhuma de limpar o meu quarto, eu liguei o rádio, abri o meu armário e comecei a revirar as coisas dentro dele. As portas do meu armário tinham espelhos, e isso às vezes me assustava, já que eu tinha uma imaginação bem fértil, mas o que aconteceu em seguida realmente me assustou. Eu estava mexendo nas minhas coisas quando eu ouvi uma voz bem estridente dizer algo. Pensando que podia ser a minha mãe e a minha irmã que tinham chegado, eu desliguei o rádio e gritei mãe. Ninguém respondeu, então eu deixei de lado e liguei o rádio de novo. Alguns segundos depois eu ouvi a voz de novo, então eu desliguei o rádio e ouvi a voz de uma menina, provavelmente 6 ou 7, gritando sem para da cozinha mamãe. Mamãe! Mamãe! O meu quarto ficava do outro lado da casa, então eu corri para a cozinha para ver o que estava acontecendo, quem era que estava lá. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém lá dentro. Não tinha vento nenhum dentro da casa, mas a lixeira de plástico voou da pia na minha direção, como se alguém tivesse jogado ela em mim. Eu saí da casa e fiquei lá fora por mais uns 25 minutos esperando a minha mãe chegar com a minha irmã. Eu não contei para elas o que tinha acontecido até alguns anos depois, mas tenho visto e ouvido coisas como essa desde os 5 anos de idade. É difícil contar para as pessoas as coisas que acontecem, principalmente quando você sabe que elas não vão acreditar no que você está dizendo, que está simplesmente inventando tudo.